Olá pessoal, aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária e hoje eu vim trazer um vídeo pra gente aprender um pouco todos juntos eu vou falar um pouco sobre as culturas nos livros porque tem muita gente que fala que a gente acaba não aprendendo nada além dos livros ou somente livros clássicos, aqueles de escola, que a gente aprende alguma coisa e eu vim aqui pra falar pra vocês que não importa o tipo de livro que vocês leiam você aprende alguma coisa não importa o livro que você leia, vai acabar levantando algum ponto, algum termo que você não conhece você vai acabar criando, às vezes, uma curiosidade pra pesquisar sobre aquele assunto não importa o gênero, não importa o assunto que você goste você vai aprender alguma coisa de alguma forma então vamos lá só pra deixar bem claro pra vocês, cada livro vai mostrar culturas diferentes hábitos, outros de costumes, outros de moral, outros de leis então cada livro eu vou mostrar um tipo de cultura só pra gente comparar um pouquinho, ok? o primeiro que eu vou trazer pra vocês é A Maldição do Tigre vocês vão falar, nossa, mas é um livro de fantasia, né? pra vocês verem, esse livro aqui, ele se passa maioramente na Índia então aqui é bem aprofundado a cultura da Índia eu vou deixar aqui uma cotinha pra vocês da roupa que a Kelsa, o protagonista, usa ela usa um vestido chamado Charar, que é um vestido longo, bem colorido eu acho que de cedas finas e elas usam tipo meio sharp do lado, muito bonito, mais chamado de do pato eu vou deixar a foto aqui pra vocês, pra você ver como que a vestimenta é linda em relação às comidas daqui, eles usam bastante curry e como tempero nas comidas dele e eu até tenho curry em casa, só que eu acho um pouco forte pra colocar nas comidas, tem que colocar bem pouquinho, que ele acentua muito o sabor comem bastante fruta seca, chá, e caiu leu e ele ficou curioso, ele tentou fazer um suco em casa fez a bebida chamada Lassi acho que tem vários sabores, várias formas de fazer é bem curioso também, eu nem lembro se era gostoso ou não eu sei o que ele fez eles adoram uma deusa chamada Durga e essa deusa ela é representada ela tem vários braços, eu vou deixar a foto aqui pra vocês conferirem também eu lembro na saga essa deusa ela aparece bastante aqui também tem bastantes criaturas mitológicas tem serpentes, tem dragões, tem tigres isso é pra gente ver durante a leitura que ela pesquisou bastante pra poder fazer esse livro se eu não tivesse lido esse livro, eu nunca teria experimentado Lassi que é a bebida que o Mikael fez então não tem como você ler um livro desse e não absorver não aprender um pouco da cultura de lá tem bastante coisa, mas eu trouxe só algumas coisas só pra vocês verem o segundo livro que eu vou mostrar pra vocês eu vou deixar a fotinha aqui porque eu morri de procurar no meu armário e não achei é o Iracema e esse livro aqui, ele é antigo, não é de agora retrata o Brasil na época que ele estava sendo colonizado e como os índios eles foram convertidos pelos portugueses eu sei que a gente aprende isso na escola mas você ler esse tipo de informações num livro de literatura não fica tão cansativo, tão monótono a crença dos índios, por exemplo, vamos usar o exemplo da Iracema que é o personagem principal ela tem uma promessa da Jurema pra ela guardar, preservar a sua virgindade aí ela acaba perdendo, né, e outros detalhes mais pra história que é pra outro vídeo quando eu for falar mais a pico sobre a história mas é as crenças que eles guardam, as regras que eles seguem eles vivem em tribos, o que é óbvio, né, no caso da tribo da Iracema se chama Tabajara aí o rapaz que ela conhece chamado Marte, ele que leva a cultura cristã ele que trouxe, né, a cultura cristã pro povo lá cearense, que é onde se passa lá a história lá da Iracema a língua usada pelos índios nesse livro é a Tupi Guarani é bastante informativo ler esse livro, ele é bastante rico de informações de como o Brasil foi colonizado como que os índios foram abordados, né, adquiriram a cultura de outros países, dos portugueses então vale super a pena a leitura desse livro também gente, eu não tô entrando em muitos detalhes da história em si, que não é uma resenha é só pra mostrar os pontos culturais mesmo dos livros, tá bom? só detalhezinhos mesmo, não vai ficar muito longo, porque eu tenho mais livros pra mostrar o terceiro que eu vou mostrar pra vocês, a Memória de uma Geisha, ele também tem filme existiu um grande preconceito antigamente, né, que as geishas eram muito comparadas a prostitutas na verdade elas não são prostitutas, elas não se deitam com os homens elas são crianças japonesas, que são treinadas desde pequena, a arte da dança, a arte do canto a cuidar da própria beleza elas vão aprendendo tudo relacionado à arte, pra quando elas crescerem, elas virarem acompanhantes de luxo acompanhantes de luxo, não são prostitutas, é só pra enfatizar e sair a cultura japonesa elas usavam kimonos, eu também vou deixar a foto aqui de uma vestimenta de maguejo pra vocês verem elas também se arrumavam muito bem uns tamancos de madeira, também vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem gente, eu não sei como que elas andavam com isso além do tamancos é feio, né, brega mas enfim, cultura é cultura eu acho que deve ser desconfortável, a gente fica o dia inteiro com um tamancos desses a gente fica com um salto, já é complicado nos cabelos, elas vivem bastante de coque eu vou ver se eu acho alguma fotinha pra deixar pra vocês, chamado kimada também um coque bem bonito, bem elaborado assim, com adornos no cabelo os japoneses, eles levam sua honra, a palavra muito a sério se eles romper essa palavra deles, é como se fosse uma quebra de juramento muito grave então tudo que eles falam, a promessa que eles fazem, as palavras deles realmente tem honra, né agora é um detalhe do filme eles retratam uma dança chamada Butô, que faz parte da década de 70, que lançou lá na década de 70 mas uma dança bem bonita também, que as geishas costumavam dançar e é bem interessante então fica a indicação pra vocês assistirem ou lerem, viu, tem bastante da cultura japonesa gente, eu vou trazer outros livros da cultura japonesa pra vocês, pra mostrar outro meio social na noiva fantasma, vamos conhecer a história de pessoas que se casam com nomes de pessoas mortas a fim de aquietar o espírito dessas pessoas que estão mortas, né, aquietar o espírito e assim elas ganharem estabilidade, ganhar um lar, né, das mulheres que se casarem com essas pessoas mortas só que essa cultura ainda bem que foi banida, não existe mais, eles não praticam mais isso pela uma revolução cultural chamada Mao Tse Tung acho que é assim que se fala ainda bem que não tem, né, pessoas que a gente tem que casar com a pessoa morta ai, isso aí, ninguém merece uma coisa legal que tem também aqui, que eu achei muito interessante e nada a ver também, né, não sei porque eles fazem isso mas cultura é cultura eles tem ali de oferecer comida pras pessoas já mortas também, eles levam até o túmulo, arroz, feijão qualquer tipo de comida e no livro retratava que do outro lado as pessoas pegavam essa comida pra sobreviver né, como se as pessoas mantivessem o sustento das pessoas mortas lá no outro lugar mas na verdade é só pra poder reverenciar os mortos então, pra vocês verem, claro, é que cada livro por mais que os dois, esse ou a memória de uma gay seja japonesa abordam culturas sociais diferentes cada livro a gente absorve, a gente aprende uma coisinha por mais que seja no mesmo meio por mais que seja no mesmo meio cultural agora eu vou trazer pra vocês dois livros brasileiros eu vou mostrar pra vocês um antigo e um atual, pra gente ver como que mudou a cultura brasileira, tá o primeiro que eu vou trazer pra vocês o Amor no Teio nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho aqui vamos acompanhar os africanos quando eles chegaram aqui no Brasil e como que as pessoas daqui pegaram os africanos e tornaram escravos, né e a luta deles pra poder sobreviver contra essa escravidão vamos também ver como que a língua portuguesa de Portugal ela se misturou com a língua africana com a língua aqui do Brasil e como que virou aquela mistureba, né a protagonista, a Ceci, ela é francesa ela também trouxe um pouco da língua dela francesa pra cá, né e ela, no livro a gente encontra bastante pronúncias que ela, palavrinhas que ela acaba soltando durante a história, é bem legal também pra gente aprender eu falei do Irassema também esse livro também deve passar mais ou menos no mesmo tempo que o do Irassema porque aqui também a gente vai acompanhar na época que o Brasil tava sendo colonizado só que a gente tá vendo pontos de vista diferentes lá a gente tá vindo mais do ponto de vista indígena aqui a gente vai ver mais do ponto de vista da escravidão dos senhores ricos, né dos poderios, do poder que eles tinham sobre os escravos então os dois livros se passam mais ou menos paralelamente na mesma época a gente acaba acompanhando em pontos de vista distintos agora eu peguei qualquer livro aleatório, assim, brasileiro só pra gente comparar como que mudou eu trouxe o Pirados da Camila Martins não tem nada a ver com o livro brasileiro com o Amor nos Tempos do Ouro que eu trouxe pra vocês inclusive vocês podem ler esse livro e falar nossa, mas esse livro é atual, né foi escrito ano passado, retrasado mas o Brasil de hoje que nós vivemos tem a sua cultura por isso que eu trouxe pra gente falar um pouco da cultura de hoje aqui a vestimenta já mudou no livro do Amor nos Tempos do Ouro as mulheres usavam somente vestidos não usavam calças hoje em dia as mulheres usam short, usam calças esse é o ponto mais básico, né a vestimenta das pessoas dos homens também antigamente os homens usavam terno, botas hoje os homens usavam jeans, bermuda forma de tratamento também as mulheres ganharam mais independência aqui a gente sabe que antigamente as mulheres não tinham tanta dependência não dirigiam, não tinham voz ativa até hoje em dia é difícil da mulher conseguir mas está mais fácil comparado àquela época, né aqui nesse livro eu trouxe um exemplo pra mostrar pra vocês a protagonista ela mora sozinha ela estuda ela trabalha então ela ganhou a liberdade dela diferente da mocinha da época do Amor nos Tempos do Ouro que era totalmente dependente sozinha ela não conseguiria sobreviver ela não tinha profissão nada as músicas também obviamente mudou também as músicas hoje então é um ponto bem legal pra gente comparar um livro de antigamente um livro atual então a cultura brasileira hoje ela tá muito rica na verdade ela tá muito misturada claro que eu tinha que vir trazer pra vocês o Te Landa, né que é rica em cultura aqui se a gente for entrar a fundo a gente fica horas e horas falando vai ter que falar por cima só, né senão o vídeo ia ficar enorme aqui fala sobre a cultura gaelic escocesa ela se passa no século XVIII lá em 1743 as mulheres aqui antigamente é mais antigo ainda que o Amor nos Tempos do Ouro elas não tinham nem liberdade pra andarem sozinhas pra vocês terem noção porque se elas andassem sozinhas por aí pra quem assistiu a sério ou leu o livro sabe o risco que elas corriam, né os caras pegavam assim sem pedir permissão ou nada e vocês sabem o que acontecia, né molestavam as bichinhas os homens aqui na Escócia eles usavam quilts pra quem não sabe o que é eu vou deixar a foto aqui vou deixar a foto do protagonista do James tá, agora vocês param de olhar a foto e prestem atenção em mim, tá vou até tirar a foto pra vocês me ficar desfocando o quilte ele é uma espécie de uma saia geralmente xadrez aqui nessa época o cristianismo pessoas cristãs eles aboliam e aboliam pessoas que mexiam com plantas pra usar como cura tanto que a protagonista aqui ela quase foi morta, né ela veio do século século XX, né ela foi lá pro século XVIII 200 anos atrás e ela levou os conhecimentos dela que ela tinha de plantas que era enfermeira pra poder salvar as pessoas então ela foi acusada de bruxaria ela quase que morreu pessoal foi difícil então aqui retrata bastante essa cultura esse livro ele é uma introdução pra batalha de Cologne que vai ter ele já apresenta os indícios que vai ter que vai levar a essa batalha que é a guerra entre os britânicos e os jacobitas eu fiquei curiosa, né eu fui pesquisar um pouco porque ele menciona bastante os detalhes que vai levar pra essa guerra pra essa batalha então é bem interessante esse livro tem muita coisa pra falar mas se for falar a gente vai ficar aqui muito tempo a música deles é muito bonita o ambiente é tudo muito bonito inclusive tem uma cena que toca uma música que é Boogie Woogie é uma música bem legal então vale a pena vocês assistirem vocês lerem esse livro ele é rico de informações rico de cultura dá pra ver que a autora ela pesquisou mesmo a fundo pra poder escrever tem bastante detalhes históricos do começo acontece depois da segunda guerra mundial então tem bastantes acontecimentos é um prato cheio assim pra quem gosta de história bem, esses sete livros que eu trouxe pra vocês pra gente falar de culturas tem muito mais todo livro apresenta algum tipo de cultura pode ser contemporânea pode ser antiga todo livro apresenta não adianta vir falar pra mim que não que tem eu trouxe só alguns pra gente ver pra gente comentar um pouco pra gente ver que todo livro tem sua mensagem tem seu ensinamento tem seu apresentizado falem pra mim livros que vocês leram que tem culturas legais também pra passar não importa gente qualquer tipo de culturas que você gostar pode ser até brasileira contemporânea falem pra mim o que vocês acham vocês também gostam vocês também aprendem assim como eu com a leitura dos livros tá ok? espero que vocês tenham gostado das minhas indicações do assunto que eu trouxe aqui e é isso até mais e é isso Vamos lá.